Canal Brás Divulgações Alô, Michele! Pra edição da Iba Puxa da Teclaz Pois pra você, meu querido Vai pra escutar O que vou falar Do que sinto com você Te amo Te amo Te amo Lembro de você e meus braços Lua, noite, lua, nada A paixão do amor Cortando o coração No dia em que te vi O amor Chega assim, não me repite Esse é meu coração Que venho te dizer Que estou apaixonada O amor Vem assim, não me repite Esse é meu coração Que venho te dizer Que estou apaixonada O era então serviço e brejo O top dos paredões O melhor do som automotivo Nicolás, um beijo pra você, meu amor Esse dia te ama Viga bem Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto com você Te amo Te amo Eu te amo Lembro de você e meus braços Lua, noite, lua, nada A paixão do amor Cantar no coração No dia em que eu te vi Amor Vem assim, não me repite Esse é meu coração Que venho te dizer Que estou apaixonada Amor Vem assim, não me repite Vem assim, não me repite Esse é meu coração Que venho te dizer Que estou apaixonada Daniel Safada Faredão N Vem, Natão Vem, Valores Canal do Maia Olha, Safadão, bebê Passando de nave Ela me viu A rua da águia Portando o fuzil Mama no beco Um pouco distante Me satisfaz Se eu vou lá Passando de nave Ela me viu A rua da águia Portando o fuzil E toma no beco Um pouco distante Me satisfaz Esse é o lance Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima Na xereca Toma 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 Se controla a vida Na xereca Toma Toma Quintão do Maia Toca, Safadão Wellington CD de brejo O top dos paredões O melhor do som Automotivo Bota no fuzil E mama no beco Um pouco distante Me satisfaz Esse é o lance Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima Na xereca Toma 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 Se controla Vem por cima Na xereca Toma 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 Se controla Vem por cima Na xereca Toma Que é o cantor O safadão Que é o sucesso Que é o Toma Alô Cleito Personal O homem que arrasa Hein bebê Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher Ir embora também é prova de amor A nossa história fica mais a gente acabou Toma 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 Mas nem se eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Não se eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Alô Rony Seu sorriso mesmo não está do pé do amor Saber ir embora também é prova de amor Não se eu te dar um aviso A nossa história fica mais a gente acabou Não se eu te dar um aviso Não se eu te dar um aviso Seu sorriso mesmo não está do pé do amor Daniel Zafatão 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 Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido Cicatrizar Todos os seus medos Vão proteger Com o beijo Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te provendo Eu vou ser tua mulher Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido Cicatrizar Todos os seus medos Vão proteger Com o beijo Pra mim você pode se entregar Vem que vem Vem que vem Nosso amor vai durar Juro pra tu Canal Brás Divulgações Eu vou ser tua mulher Te prometo Foi doce a dor Vem que vem Para o nosso sonho De amor Baby, verá o que vier Seremos Vão Vanderlina, Guida Alô, Jean, Nova Carlos Sacalou, Brasileiro Alô, meu Brasil de açúcar Bora lá, cruz Alô, Matarão Talvez alguém pra galera Que minha porta sentou Trazendo muito forró, na peça do interior Avisa aí pra galera, que hoje é só diversão E muita gachaça, amém do maridão Avisa aí pra galera, que minha bola chegou Trazendo muito forró, na peça do interior Avisa aí pra galera, que hoje é só diversão E muita gachaça, amém do maridão E o cantor tá se pisando todo pra tocar E a mulher tá doida pra se rebolar É nesse mal, é nesse agito, nessa emoção Então começa aí, logo, mozão Alô, DJ, irmão da Matora E eu te prometi, não tem hora pra acabar Alô, DJ, aumenta o maridão Onde vai ter vencer, aqui no chão, no salvadão Alô, DJ, irmão da Matora Alô, DJ, eu te prometi, não tem hora pra parar Alô, DJ, aumenta o maridão Hoje vai ter vencer, aqui no chão, no salvadão Alô, DJ, o Wellington CD de Brezo O top dos paredões Que que é isso? Bora, Jussara, o mal, bora Jussara, o mal Alô, meu bonitinho É... E pra galera, que minha banda chegou Trazendo muito forró, na peça do interior Avisa aí pra galera, que hoje é só diversão Tem muita gachaça, amém do parê Avisa aí pra galera, que minha banda chegou Trazendo muito forró, na peça do interior Avisa aí pra galera, que hoje é só diversão Tem muita gachaça, amém do parê E o cantor já tá avisando doido, eu canto agar E a mulher anda doida pra se revelar É mesa de tudo, mesa de tudo, nessa animação E começou então, tava um morrozão Alô, DJ, me mandava adorar Hoje a noite promete, não tem hora pra acabar Alô, DJ, amém do paredão Hoje a noite vem ser aqui Alô, DJ, amém do paredão Alô, DJ, amém do paredão Alô, DJ, amém do paredão Hoje a noite vem ser aqui Alô, DJ, amém do paredão Foi meu vasinho na beira da estrada Eu não vi escalada, gelada Foi ali, foi ali que eu a conheci E não chovei pra dançar no morro Pensar na radinha, cheirada que sobe Alô, DJ, amém do paredão O dia começou, com nada me dar embora Meu amor Foi no risco a idade Foi no risco a idade Que uma gatinha amaz Que se envolver comigo Não disse que era casar Sai com medo Com medo de levar bar O bicho bruto é como E que leva gás Foi no risco a idade Que uma gatinha amaz Que se envolver comigo Não disse que era casar Sai com medo Com medo de levar bar O bicho bruto é homem Que leva gás Alô, meu parceiro Tiago Loputão Foi meu vasinho na beira da estrada Eu não disse que era nada De nada Foi ali Foi ali que eu a conheci E não chovei pra dançar no morro Pensar na radinha, cheirada que sobe Com medo de levar bar Já começou com medo de levar bar De nada E mora, meu amor Foi no risco a idade Que uma gatinha amaz Que se envolver comigo Não disse que era casar Sai com medo Com medo Não disse que era casar I do risco bruto é homem Que leva bar I do risco a idade Que uma gatinha amaz Que se envolver comigo Não disse que era casar Sai com medo Com medo de levar bala Ô bicho bruto é homem que leva a gai Oi meu pai, uma gatinha masque Se envolver comigo não te espera casar Com medo de levar bala Ô bicho bruto é homem que leva a gai Alô Imperatriz Canal Brás Divulgações Eu enganei papai, mamãe, também pro forrosão Uma piscou de minha corba, pra não chamar a tesão Na morena, tô de toda, chameguei, tô de montão Quando chegou de manhã, pra vai esperar o botão Vixe o coro do meu 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 Cuida na tua vida, porque o coro é teu Eu enganei papai, mamãe, também pro forrosão Uma piscou de minha corba, pra não chamar a tesão Na morena, tô de tudo, chameguei, tô de montão Quando chegou de manhã, pra vai esperar o botão Vixe o coro do meu 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 Natal Veículos Moriguinha linda de chameiro Tá toda malvada, tá toda manhosa Para o bailão, não tem quem não olha Quando ela faz Moriguinha linda de chameiro Tá toda malvada, tá toda manhosa Para o bailão, não tem quem não olha Quando ela faz, mexe, mexe, vai Amexidinha cabulosa, mexidinha cabulosa Eu amo, tira onda da maliciosa Mexidinha cabulosa, mexidinha cabulosa Eu me amarro! Vem que vem, vem que vem! Jaqueline Cabelilinga, a melhor de branca A mulher que é rasa Moriguinha linda de chameiro E bota, tá toda malvada, tá toda manhosa Para o bailão, não tem quem não olha Quando ela faz Moriguinha linda de chameiro E bota, tá toda malvada, tá toda manhosa Para o bailão, não tem quem não olha Quando ela faz A mexidinha cabulosa, mexidinha cabulosa mexidinha cabulosa Eu amo, tira onda da maliciosa Mexidinha cabulosa, mexidinha cabulosa Eu me amarro já de novinha, vem já, vem já, vem 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 A mexidinha cabulosa, mexidinha cabulosa Eu amo, tira onda da maliciosa Vestidinha cabulosa, vestidinha cabulosa Eu me amarro, Daniel Zapatá Do brejo pro mundo inteiro Daniel Zapatá Mora Brasília Terminou Comigo Vai ser da carente Vem soar no meu colchão Isso me dói Mas não consigo dizer não Será o nosso fim Da nossa relação Sou refém de alguém Que não sabe o que quer Cansei Vem, vem Escutem Cê quer ser meu amor? Cê quer ser meu amor? Always, always, always Sou refém de alguém Que não sabe o que quer Cansei Cê quer ser meu amor? Cê quer ser meu amor? Always, always Always, always, always Always, always Daniel Zapatá Daniel Zapatá Cê quer ser meu amor? 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 Tanto o outro pra cima O mar mar de nascimento Deixa o matão Eita, Nostinha É parecido, tá o mar Com o outro pra cima E o mar mar de nascimento Deixa a goida Eita, Nostinha E meu sangue é pra Nostinha Que gostaria, que a chora Que não gostaria mais Nem deandante, não nada Repere a putaria Repere a putição Fica amalançando a cara Na frente do paredão Essa aqui é tão novinha Que gostaria, que é solada Que não gosta de romance Nem deandante, não nada Repere a putaria Repere a putição Fica amalançando a raba Aqui no paredão Eita, Nostinha Rebola em cima Eita, Nostinha Eita, Nostinha Eita, Nostinha Deixa o matão Eita, Nostinha É bom em cima Eita, Nostinha Eita, Nostinha Eita, Nostinha Eita, Nostinha Safadão que tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Bate o bobo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar as safadetes Safadão que tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Bate o bobo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Caio, dê-lo, cacau, fomeu Bora, meninas, bora, bora Pelo chão Chão, 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 chão O safadete vai no chão Chão, 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 chão O safadete vai no chão Safadão, ah, ah As meninas vai no chão Chão, 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 chão O melhor do som automotivo Safadão O top dos paredões Safadão que tá fazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Bate o bobo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar as meninas Vem, safadetes Vem, vem, vem Safadão que tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Bate o bobo no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vai, calcão, chão, chão, chão O safadete vai no chão Chão, 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 chão Bate o bobo Chão, 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 chão O safadete vai no chão De novo, vai, calcão, chão, chão De novo, bora, minhas Bora, 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 bora Chão, 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 chão O safadete vai no chão Chão, 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 chão As meninas vai no chão Chão, 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 chão Bate o bobo no chão São, 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 são É pra bater no paredão, bebê Aniel Cervatão Tria Sousa A mulher que arrasa nas unhas Lucas Eletricista, nome dele Olha, eu posso, posso e me olhar Enfim, eu tô virando o star Do seu cinema particular A lua desaparece, eu quero mais, baby Se fecha em luz, é natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando 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 Eu acreditei que ela era cansada E fazia 26 Eu sofri, eu jorei Pela peça do outro que não era eu Eu sofri, eu jorei Meu primeiro amor não foi bom Não foi bom Me diz aí o seu E o cantão Eita swing bom menino Sando de jeitais do borró Pra galera balançar e mexer Papai Meu nome de J.L. Fortes É a melhor de contar Vem Ei Galera tá legal E é porró do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei Galera tá legal E tá sensacional E é pra nós mexer É pra nós mexer E se forró Tá tocando demais E é o digitais Vai te mostrar Como é que faz E dança essa Todo mundo vai gostar Que norte é sul direto E o digitais Que vai tocar E se forró Tá tocando demais E é o digitais Vai te mostrar Como é que faz E dança essa Todo mundo vai gostar Que norte é sul direto E é o digitais Que vai tocar Ei Olha meu parceiro Braz Divulgações Meu rei Divulga aí Divulga aí Meu rei Olha meu parceiro Reina Bado Reina E aí Galera tá legal E é forró Do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei Galera sem seu mal E é forró Do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer E se forró Tá tocando demais É o digitais Vai te mostrar Como é que faz E dança essa Todo mundo vai gostar Que norte é sul direto É o digitais Que vai tocar E se forró Tá tocando demais É o digitais Vai te mostrar Como é que faz E dança essa Todo mundo vai gostar Que norte é sul direto É o digitais Que vai tocar E se forró Tá tocando demais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O melhor ponte de Codó Foi convidado um pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Foi convidado um pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o véi bom de forró Ei, chegou agora agoniou Ei, chegou o véi bom de forró Ei, chegou agora agoniou Foi convidado um pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Foi convidado um pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o véi bom de forró Ei, chegou agora agoniou Ei, chegou o véi bom de forró Ei, chegou agora agoniou Abraça meu parceiro, Tori Miquens, meu cabeleireiro oficial de Corota Show, bebê Fui convidado pra um porro no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pra um porro no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o velho bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Ei, chegou o velho bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Fui convidado pra um porro no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pra um porro no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou o velho bom de forró Ei, chegou, agora a agulha Ei, chegou, o rei bom de forró Ei, chegou, agora a agulha Abraço a baseira do Marlon de Mulações Xô, bebê Esse é o vegetal do Marlão Bora balançar, bora mexer Que isso é balança, trobical, pega na certa do forró Galera do povo Aligarana, galera do Barro Vermelho Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forroseira não parava de dançar Ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forrozeira não parava de dançar Ai ui ai, ai ui ai, ai ui ai Não parava de dançar Ai ui ai, ai ui ai, ai ui ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, e não parava de dançar Luizinho no teclado, bora mexer que é balança do carro vivo Vamos nessa, vamos nessa Bora balançar, bora mexer que isso é balanço tropical, pegada certa do forró Luizinho nas teclas, bora mexer, bora mexer Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama o moreninho pra dançar forró Chama a ruidinha pra dançar forró Chama o moreninho pra dançar forró Não deixe ela dançar só Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama o moreninho pra dançar forró Chama a ruidinha pra dançar forró Chama o moreninho pra dançar forró Não deixe ela dançar só Chama o moreninho pra dançar forró Chama o moreninho pra dançar forró Não deixe ela dançar só Esse é balanço tropical, pegada certa do forró Bora mexer, bora mexer Estúdio B7 Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama a morinha pra dançar forró Chama a ruidinha pra dançar forró Chama a morinha pra dançar forró Não deixe ela dançar só Chama a morinha pra dançar forró Chama a morinha pra dançar forró Não deixe ela dançar só Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama a morinha pra dançar forró Chama a morinha pra dançar forró Não deixe ela dançar só Chama a morinha pra dançar forró Chama a morinha pra dançar forró Não deixe ela dançar só Sucesso Balanço Tropical Pega na certa no forró Bora mexer, bora mexer Vamos nessa Luizinho da Secla Abração especial WA Esportes Em Nazarias, Piauí Isso é Balanço Tropical Vivaço Vou te mostrar E você vai gostar A dancinha diferente Que agora vou te ensinar Vou te mostrar E você vai gostar A dancinha diferente Que agora vou te ensinar É bola pro lado E vem na mudinha Em cima e embaixo Com a mão na cintura É bola pro lado E vem na mudinha Em cima e embaixo Com a mão na cintura Agora presta atenção Num rap que eu vou mandar A dancinha diferente Todo mundo vai e vem Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa 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 Ninguém vai Rasga Isso é Balanço Tropical Vivaço Vai Vou te mostrar E você vai gostar A dancinha diferente Que agora vou te ensinar Vou te mostrar E você vai gostar A dancinha diferente Que agora vou te ensinar É bola pro lado E vem na mudinha Em cima e embaixo Com a mão na cintura É bola pro lado E vem na mudinha Em cima e embaixo Com a mão na cintura Agora presta atenção Num rap que eu vou mandar A dancinha diferente Todo mundo vai e vem Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa É bizarra, papá É bizarra, papá Encaixa, encaixa Me chama, me chama, eu não vou Me chama, me chama, eu não vou Quando me chama, me chama, eu não vou Por volta quando você me chama de amor E você vai se equipar da de mim Quando não te chamar de amor E você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai se equipar da de mim Quando não te chamar, me chama, eu não vou Quando me chama, me chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, me chama, eu não vou Me chama, me chama, eu não vou Quando me chama, me chama, eu não vou Por volta quando você me chama de amor E você vai se equipar da de mim Quando me chama, eu não vou Isso aqui é meu piseirão papai A banda compacta é uma sacada de gozão Eu nunca vi coisa melhor Falando se tem diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a jogar, gente Então puxa, teclados, hoje eu vou me acabar Vou dançar com a senilha Até o suor brincar Bora comigo, bora comigo Pra que pisei no docente Bora comigo, bora comigo Pra que pisei no docente Eu danço com a loura, com a morena Arrasa, bota no chão Só roça, só roça E subindo o poeira E com a morena Arrasa, bota no chão Só roça, só roça Isso aqui é meu piseirão Isso aqui é meu piseirão Eu nunca vi coisa melhor Falando se tem diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a jogar, gente Então puxa, teclados, hoje eu vou me acabar Vou dançar com a senilha Até o suor brincar Bora comigo, bora comigo Pra que pisei no docente Bora comigo, bora comigo Pra que pisei no docente Bora comigo, bora comigo Pra que pisei no docente Eu danço com a loura, com a morena Arrasa, bota no chão Só roça, só roça E subindo o poeira Eu danço com a loura, com a morena Arrasa, bota no chão Só roça, só roça Eita Bora, Jossi Alzarazá Para o meu bracês Valeu, tá fazendo até o marido, vai com nós Valeu, do restaurante Santa Rosa O melhor da região, papai Na minha cabeça, ela só queria corrosa Quando eu ligo a comer uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Achei no docente Para, mori, do restaurante Santa Rosa Como roça e o cão Que pisei no docente Saquei no docente Eita, negócio boa Eita, negócio boa Eita, negócio boa Isso aqui na minha cabeça, é uma pão Para, mexer Saquei no docente Eita, negócio boa Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo, não entendia, não Na cabeça ela só queria pó rosa Quando eu voltar tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela... Meu parceiro Alineu e família tá com nós! Vamos lançar com a piseira! Amor! Sorrindo o vento! Sean! O nome dele é Léo Delas! venir o vento! Eu sou o Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê O fim de semana e deu O Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê O convida a cidade A manha ou no poço Eu tô dentro de um cinzinho E se tem paredão Tem caixa, se tem de dano E tem carro balançando E o Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê Se tem parra, eu tô dentro O fim de semana e deu O Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê Chega, olha, olha, chama, 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 chama E o Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê Se tem parra, eu tô dentro O fim de semana e deu O Rosê, o Rosê, eu sou o Rosê Chega, olha, olha, chama, 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 chama No clube da cidade E o salão do interior Na praia ou no poço Eu tô dentro de um cinzinho E se tem paredão Tem manhã e arrependão Tem caixa, se tem de dano E tem carro balançando E o Rosê, o Rosê Eu sou o Rosê Se tem parra, eu tô dentro O fim de semana e deu O Rosê, o Rosê Eu sou o Rosê Se vai, olha, olha, chama, chama Vem com o Rosê, o Rosê Eu sou o Rosê Se tem parra, eu tô dentro O fim de semana e deu O Rosê, o Rosê Eu sou o Rosê Se vai, olha, 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 chama Bora, chama, chama, chama Prazer Prazer, senhora, senhora, senhora Fazendo o meu Newton É show, papai Chama, meu geral Agora, fazendo o seu marido Chama, meu carlinho É mais um pra galera Isso aqui é mais um sucesso novo Tá se apertando pra galera Isso aqui é P0 E chega, vem pra cá Se ligando, rebolado Essa banda é boa Ninguém vai ficar parado Chega pra cá Me dá pra dentro E ela tá dançando Chega, vem pra cá Se ligando, rebolado Essa banda é boa Ninguém vai ficar parado Chega pra cá Me dá pra dentro E ela tá dançando E dançando Só sem parar E fica sem parar E fica sem parar Mas ela dança Sem parar E lança Se discorda Só sem parar E fica sem parar Mas ela dança Sem parar Até o seu dia Cara E a jugota Chega, vem pra cá Se ligando, rebolado Essa banda é boa Ninguém vai ficar parado Chega pra cá A gente vai ficar parado Em pixada,roz Pra chamar Pra deixe E ela tá dançando Chega, vem pra cá Se ligando, rebolado Essa banda é boa Ninguém vai ficar parado Chega pra cá E puxa a bride Ela tá dançando Vem dançar sem parar E fica sem parar Cêra na dança sem parar Vem dançar Cêra na dança sem parar E fica sem parar Cêra na dança sem parar A dança e a glória Chega pra cá Se ligar na dança Tá ouve, bicha Tá pra dentro e ela tá nozando Chega pra cá Se ligar na dança A dança é boa Ninguém vai ficar parada Chega pra cá Se ligar na dança E chega pra cá Se ligar na dança Essa banda é boa, ninguém vai ficar parado Chega pra cá, puxar pra dentro e ela vai dançando Chega pra cá, se negar mais é parado Essa banda é boa, ninguém vai ficar parado Chega pra dentro e ela vai dançando Vai, saquei pra frente, eu não tô falando Olha a bonitinha, olha a bonitinha Olha a bonitinha, olha a bonitinha Olha a bonitinha, olha a bonitinha Onde tem palma, eu tô num bem Paqueja, dá pra eu num bem Tô só no prazaqueirinho, arrumei E o pão ótimo do pão É um litro de dê E o primeiro gargalo O pão não fica em pé E o pão ótimo do pão É um litro de dê E o primeiro gargalo O pão não fica em pé E o pão ótimo do pão É um litro de dê E o pão ótimo do pão É um litro de dê E o primeiro gargalo O pão não fica em pé Onde tem palma, eu tô num bem Paqueja da tono, ei Dança no prazaqueirinho, arrumei E o pão ótimo do pão Paqueja da tono, ei Dança no prazaqueirinho, arrumei O pão ótimo do pão É um litro de dê E o pão ótimo do pão É um litro de dê E o pão ótimo do pão Vem cá em pé 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 Vem cá em pé